Olha nós aqui de novo meus amigos em mais um vídeo né E é assim, a vida de babá da natureza é assim Olha, estou aqui né Local de trabalho, acabei de chegar E olha quem está aqui comigo O nosso amiguinho Remela Está bem mais espertinho hoje né Ontem ele estava bem debilitado Hoje ele já está aqui bem espertinho Só que por serem animais de hábito noturno né Está aqui querendo dormir Aí toda hora eu tenho que incomodar ele Para poder dar alguma coisa para ele comer Mas graças a Deus está bem espertinho já Olha que bonitinho Aí eu venho trabalhar Trago ele comigo Já tem até a cobertinha dele Ele gosta de ficar enroladinho na cobertinha dele né Ele gosta disso ó Aí eu trago ele comigo Levo para casa Todo lugar que eu vou tem que estar com ele né Porque toda hora tem que estar dando Alimento para ele Que ainda é muito pequenininho Olha que preguiçoso E é isso meus amigos Eu só vim aqui trazer para vocês aqui A rotina Né de quem cuida De bichinhos assim A rotina é essa É virar babá em tempo integral É no trabalho É em casa É em todos os lugares Tá bom meus amigãos Peço que quem puder dar a força aí para a gente né Seguindo aí nosso canal Compartilhando nossos vídeos É a gente agradece de coração né Uma forma que vocês têm de estar ajudando a gente O nosso trabalho Incentivando a gente a continuar com isso né Até o próximo encontro Aqui no nosso canal Reserva Purificação Um beijo no coração de todos vocês